Terça-feira, 27 de junho, você vê aí imagens da Avenida Beira Mar, chove forte agora em Vitória, chove forte desde cedo em toda a região metropolitana, o link Espírito Santo está entrando no ar. Em busca do corpo perfeito, do padrão de beleza que hoje é exigido e até mesmo por questão de saúde, muita gente recorre a remédios para perder peso. Os anorexígenos chegaram a ser proibidos pela Anvisa porque podem causar diversos problemas, entre eles cardíacos. Mas na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou e o governo liberou a venda e a produção dos remédios para emagrecer. O assunto é polêmico e divide opiniões. A nossa convidada de hoje aqui no link Espírito Santo é a endocrinologista Flávia Tessarolo, que vai tirar todas as dúvidas sobre esses medicamentos. Mas antes, veja os outros destaques de hoje. Mais de 80 mil capixabas deixam os planos de saúde por causa da crise. Carreta, que provocou tragédia na BR-101, tinha 35 multas e já havia se envolvido em 4 acidentes. FINDES e Fundação Renova vão atuar juntas na recuperação de áreas atingidas pela lama da Samarco. Agora, no link Espírito Santo. Muito boa noite pra você que nos acompanha aqui no link Espírito Santo. Bom, foi sancionada na última sexta-feira a lei que libera a venda e a produção de anorexígenos, os remédios para emagrecer. Foi liberada em todo o país. E hoje, a gente quer saber na nossa enquete, você já usou algum medicamento para emagrecer, para perder peso? Sim ou não? Quem ensina pra gente como é que você participa, como é que você vota aqui no nosso link, é Emanuela Teixeira, repórter do nosso portal RSIM. Oi, Manu, boa noite pra você. Oi, Adriana, boa noite. Boa noite a todos. Pra votar na nossa enquete, você pode acessar o portal rsim.com.br barra enquete. Dá lá o seu voto, sim ou não. E você também pode participar mandando a sua opinião, dizendo pra gente, né, se você conhece alguém que já fez uso desses medicamentos. Manda sua opinião pras nossas redes sociais pelo Facebook, Instagram e Twitter, usando a hashtag link ES e também através do WhatsApp pelo número 992525007. Manda sua opinião que a gente vai ler aqui ao vivo, né, Adriana? Lembrando, né, Manu, que hoje a gente tem aqui no link como a nossa convidada, a doutora Flávia Tessarolo, endocrinologista, que vai tirar aí todas as dúvidas que a gente tem sobre esses remédios para emagrecer e por que é tão polêmica essa liberação. Manu, daqui a pouco a gente volta. Agora a gente vai pras notícias do dia. Uma pesquisa encomendada pelo Ibope mostra que o plano de saúde é a terceira conquista mais desejada aí pelos brasileiros. Só perdendo pra casa própria e pra educação. Mas a realidade é bem diferente. Ano a ano vem crescendo o número de pessoas que são obrigadas a deixar os planos. E aqui no Espírito Santo não é diferente. Nos últimos três anos, aqui no Espírito Santo, mais de 83 mil capixabas abriram mão do plano de saúde ou perderam o benefício quando ficaram desempregados. Antes dessa crise econômica eu trabalhava empregado, né? Aí eu tinha plano de saúde por conta da empresa. Mas agora devido à crise, né, eu fui demitido e agora estou sem plano de saúde. O jeito foi recorrer ao Sistema Único de Saúde, o SUS. Tive que recorrer ao SUS. Inclusive eu estou com um menino internado no hospital infantil, né? E está lá já uns cinco dias. Nas ruas da capital não foi difícil encontrar relatos de pessoas que enfrentaram dificuldades para manter o pagamento do plano de saúde. Com o orçamento apertado, muita gente precisou reorganizar os gastos. Você paga o plano de saúde, você paga aluguel, você compra comida e os dois juntos não dá. Infelizmente hoje é um valor muito caro para quem paga autônomo, não dá. Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, por causa da crise econômica ou até mesmo por escolha própria dos usuários, os planos de saúde perderam mais de 2 milhões e 800 mil clientes em todo o país nos últimos dois anos. O número de desligamentos foi maior entre os homens. Em 2013, eram 588 mil usuários. Em 2016, este número caiu para pouco mais de 540 mil. No mesmo período, a quantidade de mulheres também diminuiu de 591 mil para 556 mil. O desemprego foi apontado como principal fator de queda. Por isso, este especialista esclarece em quais situações um trabalhador pode continuar com o plano de saúde mesmo após o rompimento do contrato de trabalho. As operadoras de plano de saúde, elas fornecem a opção para a pessoa continuar no plano, uma vez que o plano é coletivo e ela pode fazer a inserção por meio de uma cooperativa, por exemplo. Então, há possibilidade de ter essa negociação, da pessoa continuar inserida no plano de saúde para que não perca toda a sua carência, não perca todos os benefícios já existentes. E quando é um plano individual, a pessoa nem, às vezes, tem essa informação de que foi demitida ou que ela saiu do emprego porque essa relação não era proveniente daquele contrato. Então, ela mantém o contrato normalmente. Em caso de inadimplência, a operadora de saúde não pode deixar de prestar os serviços previstos em contrato, sem antes comunicar o usuário e oferecer alternativas para manter os benefícios já garantidos. O reajuste dos planos individuais é controlado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e pode ser feito de forma anual ou de acordo com a faixa etária. O consumidor deve ficar atento. Por faixa etária, existe um TAC entre o PROCON, o Ministério Público e as operadoras de plano de saúde que regula que o máximo, quando se chega a 59 anos, por exemplo, é de 37%. Então, fica sempre mais ou menos nessa faixa. Aí, o consumidor tem que ficar atento ao plano anual do reajuste e à mudança de faixa etária. Entendendo que o reajuste foi elevado, deve procurar os órgãos de proteção ao consumidor para poder prestar essas informações e verificar se o aumento foi realmente devido ou se é um aumento exagerado e precisa ser feito um novo cálculo. A Polícia Rodoviária Federal divulgou hoje um relatório, um levantamento mais detalhado sobre a carreta que provocou o acidente com o ônibus e outros dois veículos na semana passada, próximo a Guarapari, matando 23 pessoas. Segundo o levantamento, a carreta tinha 35 multas, muitas por excesso de velocidade e peso. Além disso, o veículo já havia sofrido outros quatro acidentes desde 2006. Foram dois tombamentos e duas batidas de frente. No caso da maior tragédia rodoviária do Espírito Santo, uma análise preliminar da PRF mostra que os pneus da carreta estavam carecas e que a pedra de granito que ela transportava tinha 41 toneladas. 11 toneladas a mais que o permitido. Bom, e as carretas que transportam irregularmente granito pela BR-101 são mesmo um problema que precisa ser combatido. Na madrugada de hoje, durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, na Serra, foram abordadas duas carretas bitrens e cada uma estava carregada com dois blocos de granito. Os blocos estavam soltos e as correntes escondidas para tentar enganar a polícia. O excesso de peso chegava a 35 toneladas. Os dois veículos foram autuados e retidos para a retirada das rochas. Os motoristas foram indiciados e vão responder criminalmente. Boa hora do nosso primeiro intervalo e no próximo bloco nós vamos conversar com a endocrinologista Flávia Tessarolo sobre os remédios para emagrecer. Agora são 6 horas e 8 minutos, você vê aí imagens ao vivo da Praça do Papa. Link Espírito Santo, ligado em você. Link Espírito Santo, ligado em você. Estamos de volta com o nosso Link Espírito Santo e hoje a gente fala sobre os remédios para emagrecer que foram liberados pelo governo. E a nossa enquete de hoje é exatamente sobre isso. Se você já usou algum medicamento para emagrecer. Manu, como é que está a primeira parcial da nossa enquete? Até agora, Adriana, 65% dos internautas afirmaram que já fizeram uso de algum medicamento. Já usaram algum medicamento para emagrecer. Já usaram. Bom, e sobre esse assunto eu converso agora com a endocrinologista Flávia Tessarolo, que vai tirar aí as nossas dúvidas sobre esses remédios para emagrecer. Doutora Flávia, boa noite. Boa noite, Adriana. Muito bem-vinda ao Link. Doutora Flávia, qual é a opinião da senhora? Primeiro eu gostaria de saber o que a senhora acha sobre os remédios para emagrecer. A gente sabe que a obesidade é uma doença, uma doença crônica, que muitas vezes, só com dieta e atividade física, nós não conseguimos solucionar. Então, muitas vezes, precisamos lançar mão de medicamentos sim e até de cirurgia. Então, quando bem indicados, naquele paciente que realmente precisa, que não tem contraindicação, existem medicamentos anti-obesidade que nós temos que lançar mão sim. Nós estamos falando aí de obesidade mórbida mesmo, casos extremos ou não? A obesidade mórbida é aquela que o índice de massa corporal do paciente é acima de 40. Na verdade, a indicação para determinado medicamento seria índice de massa corporal acima de 30, que é a obesidade grau 1. E para determinados medicamentos, de 25 a 27 de índice de massa corporal, se ele tiver alguma doença, que a gente sabe que se ele perde um pouco de peso, ele melhora um pouco essa doença. Por exemplo, diabetes, hipertensão. Então, para cada medicamento, a gente tem um nível de índice de massa corporal que a gente pode usar. O governo liberou esses medicamentos, mas a Anvisa, na opinião da Anvisa, esses medicamentos tinham que ser mais controlados. Alguns foram até proibidos. Vou ler aqui o nome, se estiver errado, a senhora me corrija. É o Fembroporex, Sibutramina, Anfepramona e Madizol. Mazindol. Mazindol. É. Primeiramente, eu gostaria de lembrar, assim, que o papel da Anvisa no controle de medicamentos aqui no Brasil é extremamente importante. E quem ganha com isso é a população. E derrubar uma decisão da Anvisa na Câmara dos Deputados, no meu entender, não foi a melhor solução para o problema. Na verdade, o que está proibido desde 2011 é Fembroporex, Anfepramona e o Mazindol, que são os derivados de anfetamina. Na época, a Anvisa entendeu que não tinha estudos de segurança a longo prazo que permitia que a gente fizesse uso dessas medicações sem maiores problemas. Quem trabalhou com esses remédios no passado sabe que, realmente, eles diminuem o apetite, a gente consegue promover uma perda de peso, mas eles realmente têm muito efeito colateral. E estamos vivendo uma época que, para lançar uma medicação no mercado, a indústria farmacêutica precisa comprovar a segurança cardiovascular dessa medicação. Como são medicamentos muito antigos, não tem mais patente, eles são medicamentos que não passaram por esses testes de segurança. E a Anvisa não está errada em solicitar. Em querer que esses estudos mais aprofundados sejam feitos, até mesmo para garantir a saúde do consumidor. Por outro lado, sabemos que precisamos de mais opções de tratamento medicamentoso. O que a gente tem disponível hoje em dia, muitas vezes, não atende a maior parte da população, porque são medicamentos de alto custo, não disponíveis na rede pública de saúde. E esses outros são remédios mais em conta, com certeza. Tem um custo melhor, só que tem esse grande problema. A cibutramina, na verdade, ela passou por um problema na Europa, que eles fizeram um estudo com pacientes, mas esses pacientes tinham alto risco de infarto. E ela aumentou a probabilidade desses pacientes terem infarto. Então, ela está permitida, sim, há muito tempo, mas com essa restrição. No Brasil? Sim. Agora, nos Estados Unidos, no Canadá, por exemplo, ela é proibida? Proibida na Europa ainda, com base nesse estudo. Aqui a gente faz, mas com essa restrição. O paciente precisa assinar um termo de compromisso. Nesse termo, a gente especifica todas as contraindicações da medicação. E esses pacientes de alto risco não podem usar. Doutora Flávia, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta falando mais sobre isso, conversando mais sobre os remédios para emagrecer. Daqui a pouquinho a gente volta. Agora são 6 horas e 16 minutos. Você vê aí imagens da ponte de Camburi ainda, chovendo bastante aqui em Vitória. Link Espírito Santo, ligado em você. Transcrição e Legendas Pedro Negri Estamos de volta com o Link Espírito Santo. E hoje, a gente perguntou na nossa enquete se você já fez o uso de algum medicamento para emagrecer. E aí, Manu, como é que ficou o resultado da nossa enquete? Pois é, 70% dos nossos internautas votaram que já usaram algum medicamento para emagrecer, Adriana. E a gente tem aqui algumas opiniões. A Carolina Nunes, de Jardim da Penha, disse que não concorda com a liberação desses medicamentos. E o Brian da Serra, conta aqui o relato dele para a gente. Ele disse que já tomou duas vezes remédio para emagrecer. Depois voltou a emagrecer ou voltou a engordar de novo. E disse que o melhor mesmo é mudar os hábitos alimentares e fazer exercícios físicos para emagrecer. Pois é, doutora Flávia. Esse é o problema de quem faz o uso do medicamento para emagrecer sem o acompanhamento, sem uma dieta. Não adianta só você tomar o remédio. O remédio sozinho não faz milagre. O remédio sozinho não faz milagre, com certeza. É importante a mudança do estilo de vida, sim. Mas lembrar que para pacientes selecionados, quando a gente tem falência do tratamento dietético e da atividade física, a gente pode lançar mão, sim, de determinados medicamentos, mas sempre com acompanhamento. E lembrar que existe sempre essa questão, você vai tomar um remédio para emagrecer, se você para, você tem reganho de peso, porque a obesidade é uma doença crônica. Tem muitos mecanismos envolvidos, muito além, mecanismos químicos envolvidos. Então, não é só a questão de atividade física e dieta. Para algumas pessoas, sim, mas para muitos, não. Então, por isso que esse paciente tem que ser acompanhado e avaliado, sim. Agora, doutora Flávia, vamos reforçar aí, quais são os efeitos colaterais desses remédios para quem faz o uso sem orientação, sem o acompanhamento, sem prescrição? Esses inibidores do apetite que foram liberados agora, eles provocam irritabilidade, palpitação, podem aumentar a pressão arterial, insônia, podem piorar a depressão. A gente pode ter dependência química. Já vi muito paciente que fica viciado no remédio. Então, tem que ser usado com muito critério. Agora, a gente está diante dessa situação que eles voltaram, vão voltar para o mercado. Então, os pacientes têm que ser muito bem selecionados. As contraindicações têm que ser respeitadas. As indicações também. E quem tem que prescrever tem que ser médico com experiência no uso desse tipo de medicação. Eu ia até perguntar isso para a senhora, porque agora qualquer médico de qualquer especialidade pode receitar esses medicamentos. A senhora concorda com isso ou a senhora acha que aí está o grande problema dessa liberação? Eu acho que aí está o grande problema. A Anvisa vai ter que ser muito rigorosa nesse controle de quem vai tomar e de quem vai prescrever também. Porque eu acho que se ela limita a prescrição para quem está realmente familiarizado com o tratamento da obesidade, os endocrinologistas que têm experiência com isso, a gente já começa a reduzir bastante os problemas do mau uso da medicação. Então, só vamos relembrar. Tem um problema de obesidade, sabe que tem um problema, precisa de ajuda? Procura um médico, procura um endocrinologista que ele vai saber qual é o melhor tratamento para você. Não significa que o tratamento que é bom para a Manu, às vezes é bom para mim ou para outra pessoa. Cada um precisa de um acompanhamento específico, não é isso, doutora Flávia? Com certeza. E lembrar também que quando esses medicamentos estavam no mercado há muitos anos atrás, era comum o paciente chegar no consultório com aquelas fórmulas que manipulavam, farmácia de manipulação, fórmulas que não respeitavam nada. A ética médica misturava essa medicação com hormônio tiroideano, diurético, remédios para dormir. Que perigo, hein? É, várias combinações que já estão proscritas, que não fazem bem para a saúde. Então, esse é o meu receio também, desse tipo de fórmula voltar a aparecer por aí. Doutora Flávia Tessarolo, eu gostaria de agradecer a presença da senhora mais uma vez aqui no link. Eu que agradeço. Muito obrigada, doutora Flávia. Bom, vamos agora às outras informações desta terça-feira pelo nosso portal R-Sim, aqui com a Manu. Manu, o que você destaca para a gente hoje? Pois é, Adriana, hoje tem uma novidade. O WhatsApp anunciou uma novidade para os usuários. Já vai ser possível apagar as mensagens em até cinco minutos após o envio. Anular o envio dessas mensagens. Então, aquelas pessoas que costumam mandar... Tem gente que está comemorando isso, mandou a mensagem errada. Vai ter um tempinho ali para você pensar direito e apagar. Isso mesmo. Fotos. Então, até cinco minutos vai ser possível anular esse envio. É só fazer a atualização do aplicativo que aí já consegue ter acesso a esse recurso. Outra notícia também que é destaque é um caso que aconteceu lá em Cachoeiro de Itapemirim. Um bebê que nasceu dentro de uma viatura do corpo de bombeiros. Aconteceu porque a mãe já tinha ido ao hospital duas vezes. A gente está vendo foto ali dos bombeiros com o bebê, com o neném. É, a gente tem as imagens aí. O caso aconteceu durante a noite, né? A mãe foi ao hospital, mas o médico mandou ela retornar porque disse que ainda não era a hora. Só que ela começou a sentir muitas contrações. Os bombeiros foram chamados e durante o trajeto de ida para o hospital, o bebê não esperou. Lindo, enorme, né? Nasceu com três quilos e quinhentos gramas e está internado lá no hospital Santa Casa, em Cachoeiro. E mãe e filha passam bem. A matéria completa está lá no portal RSIM. E agora vamos falar sobre essas chuvas fortes que atingem o estado. Hoje o Incapé disse que a chuva vai continuar até a noite, mas amanhã vai dar uma trégua. Tomara! No aeroporto de Vitória foram registrados 11 atrasos entre pousos e decolagens. E a Defesa Civil, as equipes da Defesa Civil de Vitória e de Vila Velha, divulgaram um boletim dizendo que 11 pontos de alagamento foram registrados nas duas cidades e quatro áreas de encosta estão sendo observadas, mas as famílias ainda não precisaram ser retiradas dessas áreas. Mas se a chuva aumentar, tem que ficar atento. Mas precisam ficar atentas, né, Manu? Todo mundo atento, gente. Com essa chuva não dá para arriscar. É isso aí. Amanhã a chuva deve dar uma trégua, mas tem que ficar atento. E aí qualquer dúvida as pessoas podem ligar para a Defesa Civil. E a matéria completa, todas as informações lá no portal RC. Vai lá no nosso portal que você fica sabendo de tudo o que está acontecendo no Espírito Santo no Brasil. Obrigada, Manu. Obrigada, Adriana. Bom, a seguir, a gente tem as notícias que foram destaque nesta terça-feira por todas as regiões aqui do Espírito Santo. Agora são 6 horas e 25 minutos. Você tem aí imagens da Avenida Reta da Penha bastante movimentada nesta terça-feira chuvosa. Link Espírito Santo ligado em você. Link Espírito Santo. De volta e agora vamos ao nosso passeio pelo Espírito Santo. São Mateus, Colatina, Linhares e Cachoeiro. Nós começamos pelo sul do estado. Boa noite para você. Se você é ligado aqui no Link Espírito Santo, vamos falar sobre a região serrana, que atrai tantos eventos e turistas aí de todo o Brasil, até de fora do Brasil. Estamos aqui com dois especialistas em hotelaria e recepção aos turistas. A Lúcia Luz e também o Luciano Nakamura, que trabalha na Rede Bristol, lá na região serrana. E vamos nos contar aí o que tem de modernidade em recepção a turistas, em hotelaria. Bom, Lúcia, obrigado pela sua presença aqui. Hoje em dia, o turista está mais exigente? Vocês estão tendo que se desdobrar aí para atender cada vez melhor o turista da região serrana? Sim, eu acho que o turista está cada vez mais exigente, sim, e a gente vem trabalhando para poder tratá-lo bem, como ele merece, e qualificando os profissionais para receber esse turista. Tem que gostar de gente, né? Tem, tem que gostar de gente e gostar de atender e de encantar as pessoas. São diversos tipos de pessoas, diversas faixas etárias, não é isso? Já sabem o que que é, porque na internet tem tudo em detalhes, não é? Isso. É muito comum vir grupos de determinada faixa etária. Então, vem grupos de idosos, idosos estão saindo, passeando mais, né? Então, tem grupos de aposentados que vão para fazer um final de semana. Sim, sim, a melhor idade está viajando muito, né? Muito, muito. Consumindo e gostam do que é de melhor, né? Exatamente. Bom, vamos falar um pouquinho da tecnologia, Luciano. Hoje em dia, as redes mais modernas de hotéis, hotelaria, enfim, tem que estar antenado também nessa questão tecnológica, porque além de ter o calor humano, a receptividade, internet de capacidade grande para atender muitos hóspedes, enfim, TV por assinatura, todo tipo de tecnologia está disponível já na região serrana, né? Exatamente, é o que mais é exigido hoje, principalmente nas montanhas, né? Você tendo uma internet super rápida, super ágil, equipamentos modernos, exatamente, sem falhas, sem interrupções, né? O que a gente proporciona para os clientes é o maior conforto possível. Ele tem que estar conectado 100% do seu tempo. Mesmo passeando, mesmo curtindo um evento, mas ele tem que estar conectado, tem que estar com o seu telefone funcionando perfeitamente, seu laptop, seu tablet. Então, a internet hoje é fundamental. E hoje, os hotéis estão se modernizando. Tem que ter equipamentos modernos, confortáveis, que você consiga atrair esse público diferenciado e exigente hoje que nós temos com produtos de primeira linha. Bom, e mesmo assim, tem gente que prefere ainda passear pela região, né? Eu acho que meio a meio, como é que é a porcentagem? As pessoas vão para lá mais para passear ou mais para ficar no hotel? Você tem esses dados já? Olha, hoje nós estamos trabalhando mais com, vamos dizer, a experiência, né? O que o turista hoje quer? O turista quer uma experiência diferente. Ele quer sair da cidade, quer entrar num ambiente onde ele consiga ir caminhar no meio de algum animal, uma plantação de morango. Então, vocês levam para um roteiro lá na região serrana para conhecer bem a região? Gastronomia, artesanato? Várias opções na região que a gente mostra as opções para o nosso hóspede. Se possível, a gente acompanha, leva para conhecer e ele passa um dia maravilhoso nas montanhas, aprendendo, conhecendo de tudo, de várias culturas no mesmo lugar. Lúcia, fala um pouquinho para a gente do mercado também empresarial, né? Porque além do turista familiar, tem o turismo empresarial, né? Isso. Eventos empresariais. Tem acontecido muito isso lá na região serrana? Tem acontecido, o número está cada vez mais crescente, né? As pessoas procuram sair um pouco do ambiente e isso é uma coisa que é já pesquisado. Você saindo do seu ambiente de trabalho para fazer treinamentos, a equipe volta muito mais motivada. É verdade. E equipe motivada é tudo que a empresa quer. Cria mais interatividade, né? Mais união da equipe. Exatamente. Facilita, né? Outro ambiente. E outro tipo de evento que eu percebo crescendo muito são os planejamentos estratégicos das empresas, né? Então, eles também saem para procurar esse momento de concentração para pensar no futuro da empresa ali. Bom, e agora vem, pode continuar. Não, eu ia só fazer um comentário em cima do que o Luciano falou. Sim, por favor. Tem uma coisa que eu acho muito bacana na região, que é o nosso turismo lá é um turismo muito VIP. Não é aquele turismo cheio de gente que você não consegue... Mais selecionado, né? É VIP no sentido de que você vai para uma empresa de agroturismo, né? E você é recepcionado pelo dono, que te conta uma história, que te faz ter essa experiência... Personalizado, né? Personalizado. É VIP nesse sentido, de personalizado. E as pessoas saem de lá muito enriquecidas, né? As experiências, como ele falou, de colher o morango, de experimentar o morango fresquinho ali... Sim, sim, é verdade. É uma coisa que, assim, encanta ao turista. Exatamente. Bom, eu queria que vocês falassem um pouco também a questão da programação. Porque lá tem Festa da Polenta, que é tradicional, de Venda Nova do Migrante. Agora vem o Festival de Inverno de Domingos Martins. Festival do Tomate, Festival do Morango, enfim, é uma festa da outra, né? E vocês estão se preparando para receber esse pessoal, esses turistas lá, ávidos por essas emoções? Ei, Luciano e Lúcia, fica à vontade aí. Com certeza, com certeza. Estamos preparados, estamos, assim, a cada dia mais melhorando o nosso atendimento. Para que, nesse período dessas festas maravilhosas, que a região fica florida, fica cheia de gente maravilhosa, de todo lugar do Brasil, né? E, assim, a ponto de bala. Lúcia, Lúcia, obrigado pela sua presença. Prazer em te conhecer, tá bom? Prazer também, muito obrigada. Fica aqui com a gente, porque nós falamos de treinamento lá nas montanhas, treinamento outdoor, né? Que se diz, não é isso aí? Mas tem o treinamento dentro das empresas, que também é muito importante. Uma empresa aqui de Cachoeiro resolveu investir num tema muito bacana e delicado ao mesmo tempo, que é prevenção, assédio moral e assédio sexual. Roda o VT pra você saber mais. O assédio moral ainda persiste nas empresas. Prova disso é o alto índice de ações trabalhistas. Com o objetivo de mudar o entendimento dos funcionários, esta empresa promoveu um ciclo de palestras sobre o tema. A nossa intenção é, basicamente, informar os nossos funcionários e conscientizá-los acerca da importância de melhorar cada vez mais o relacionamento interpessoal dentro do ambiente corporativo. Para o palestrante convidado, trata-se de uma oportunidade de falar abertamente sobre o tema, que ainda insiste de atuar nos tribunais. A nossa abordagem aqui, basicamente, consistirá na exposição de como os tribunais superiores têm enfrentado essa questão e também esclarecer, na medida do possível, as repercussões jurídicas decorrentes de uma prática, de um ilícito, na verdade, dessa natureza. As consequências podem ser ainda piores e ter reflexos na saúde física e emocional das mulheres. Isso porque a assediada corre o risco de desenvolver distúrbios como ansiedade, depressão, perda ou ganho de peso, dores de cabeça, estresse e problemas no sono. A iniciativa foi bem vista pelos colaboradores que puderam tirar dúvidas e conhecer melhor os seus direitos e deveres. Foi uma palestra muito boa, né, para o pessoal se conscientizar como é que são as coisas, né, que a empresa não permite aqui dentro. Eu, pela quarta vez que eu estou vindo para cá, eu sempre conheci as normas da empresa. Não aqui também, mas qualquer empresa, né, não vai aceitar isso nunca aqui dentro. Nós viemos aqui para trabalhar, mas não buscar assediando ninguém aqui dentro. Segundo dados do governo federal, um processo de assédio é registrado a cada 55 horas no país. Para quem já viu de perto o crime de assédio moral e sexual, a conscientização é o melhor caminho. É sempre bom, né, estar trazendo esse tipo de conhecimento para os funcionários. Eu já tive casos bem próximos a mim de assédio, tanto sexual quanto moral, e que anteriormente a gente não tinha esse conhecimento. Então, a gente precisa saber também o que é, porque as pessoas acabam confundindo um pouco, não sabem o que significa exatamente o que é um assédio moral e sexual e foi bem esclarecedor. E de Cachoeiro de Itapemirim, vamos alinhar-es com os destaques do dia de hoje. Mais um acidente foi registrado na BR-101, desta vez na altura do quilômetro 122, proximidade da reserva de Soretama, na manhã desta terça-feira. A batida envolveu uma picape Fiat Strada e uma carreta. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a colisão entre os dois veículos foi de frente. Uma das vítimas ficou presa às ferragens, mas foi resgatada por uma ambulância da Eco-101, a empresa que administra a rodovia, e encaminhada para o Hospital Geral de Linhares. Na carreta, não houve feridos, né, esse grave acidente. Na sexta-feira passada, nós tivemos também um grave acidente na BR-101, aqui bem próximo a Linhares, uma pessoa morreu. E funcionários de uma empresa de Soretama procuraram a polícia para denunciar um fato bastante controverso na cidade. O grupo fez dezenas de apostas para a Mega Sena de São João, sorteado no último sábado, e um desses jogos foi premiado, mas ninguém levou o prêmio. Eles alegam que houve erro da Casa Lotérica em registrar o cartão. Esse grupo de moradores de Soretama pode estar entre os ganhadores de uma verdadeira bolada em dinheiro. Segundo relatos contidos em boletim de ocorrência registrado na delegacia do município, um bolão com 200 jogos foi feito na semana passada na Lotérica da cidade. Hugo é um dos supostos ganhadores e afirmou que dos 200, apenas 199 jogos foram computados, faltando um deles. E para a surpresa do grupo, o jogo que ficou de fora era um dos premiados na Quina de São João, cujo sorteio foi feito no final de semana. A gente fez um bolão na empresa com 20 pessoas, e num sábado eu vim fazer o bolão, o jogo, e pedi para a menina fazer um bolão para todos os apostadores ter acesso aos números. E lá ela não soube fazer, e aí eu dei os canhotos para ela fazer os jogos, 200 jogos, com valor de 300 reais. E ela só registrou 199, que aí faltou o que ela não registrou, foi o que deu. E assim, muita gente pensa que a gente está fraudando o jogo, porque no momento todo mundo aqui é trabalhador na empresa, e a gente fez os jogos, e no momento que eu fui conferir os jogos no domingo, atrasou, fiquei quase 10 horas da meia-noite, conferi, aí só que pesou o sono, aí eu fui conferir no domingo. E aí que eu fui conferir, aí eu vi que estava faltando um jogo aqui, desse aqui, estava faltando, e quando eu conferi aqui, deu o ganhador. O Gui explicou todos os passos feitos na hora do jogo. Aí faltou 12 jogos para eu fazer, lá que não dava os 200 jogos, aí eu preenchi, 6 talão lá para fazer os 12 jogos, e nisso aí ela atendeu mais umas 2, 3 pessoas no lugar, que eu fiquei do lado do Caxelê, e ela atendeu mais umas 2, 3 pessoas. E aí, nesse momento, pode ser que, de atender muitos jogos, e ela deve ter passado de fazer, não ter feito os jogos. Você tem medo deles, de repente, chegarem à conclusão assim, ah, eles estão fraudando esse cartão? Você tem medo disso? É que o medo é isso, né? Que a pessoa, todo mundo aqui é trabalhador, está aqui à prova, tem uns 200, boleto aqui, e está faltando um jogo. Esta aposta foi feita envolvendo 20 pessoas, trabalhadores de uma empresa da região. O prêmio já foi dividido entre 12 apostas ganhadoras, em várias partes do Brasil. Dividem um prêmio de cerca de 139 milhões. Cada aposta levou cerca de 11 milhões. Se essa aposta entrar no rateio, o número seria, então, de 13 ganhadores, diminuindo o valor a ser pago para cada sortudo. O advogado que representa os supostos ganhadores, disse que é preciso analisar documentos, provas para seguir com os próximos passos desse caso. O primeiro passo, agora nós vamos analisar toda a documentação, conforme de praxe, conforme a lei determina. Vamos tomar todas as cautelas necessárias para assim poder tomarmos a medida correta, para não ocasionar danos a terceiros ou quem de direitos. Mas nós queremos ressarcir o direito das pessoas que realmente possuem. Se fizeram jogos, ganharam, então merece receber o prêmio, de forma justa e correta, conforme determina a lei. O caso está movimentando a pacata cidade de Soretama e já foi relatado aqui na delegacia da cidade. O delegado pretende tocar as investigações com base, inclusive, em imagens da própria lotérica, já que os supostos ganhadores não abram mão desse prêmio. O delegado da cidade só falou conosco por telefone. Ele disse que não vê ainda a prática de crimes, mas que tudo será investigado. Hoje de manhã nós tentamos falar com os donos da casa lotérica, mas quando estivemos lá, eles não foram encontrados. Depois, em contato conosco, a responsável pela casa disse que vai se manifestar após conversar com seu advogado. Pois é, nós tentamos mais uma vez contato com os donos da lotérica, mas ainda não conseguimos falar com eles. A Caixa Econômica Federal também não se manifestou sobre este assunto. Bom, daqui de Linhares, a gente segue agora para a Colatina, com as notícias do Noroeste do Estado. O clima mudou e o dia começou chuvoso aqui na cidade, alterando também a rotina dos colatinenses. Esse tempinho atípico aqui na nossa região chegou desde a semana passada e deve continuar nos próximos dias. Panorama diferente nos últimos dias em Colatina e região. Tempo frio e chuvoso, e com isso a rotina das pessoas também muda na cidade, considerada uma das mais quentes do Espírito Santo. Pelas ruas, o que se viu no início da manhã era gente agasalhada e se protegendo da chuva do jeito que podia. A madrugada desta terça-feira registrou no município uma das temperaturas mais baixas do ano, 14 graus na região. E amanhã não vai ser diferente. Segundo o site Clima Tempo, a quarta-feira vai ser de sol, com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens na Princesa do Norte, Capixaba. Com a mínima ficando em 17, a máxima na casa dos 26 graus. E para quem gosta de organizar algum tipo de programa para o fim de semana, mesmo que ainda esteja um pouco distante, pode se preparar. A previsão para Colatina e região vizinha é de sol com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Tempo instável que vai continuar nos próximos dias aqui na região noroeste do Espírito Santo, conforme você viu na previsão. Amenizar a situação principalmente da população atingida nas regiões impactadas pelo rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 2015 no município de Mariana, em Minas Gerais. É com esse objetivo que o sistema FINDES, o sistema FIENG e a Fundação Renova assinaram ontem aqui em Colatina um termo de cooperação. Confira os detalhes. Para contribuir com as ações de reparação, restauração e reconstrução das regiões impactadas pelo rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 2015 no município de Mariana, Minas Gerais, a Fundação Renova assinou um termo de cooperação com o sistema FINDES, que tem o objetivo de formar mão de obra qualificada para trabalhar nas obras que serão realizadas pela Renova. Então um dos aspectos mais importantes é justamente esse processo da qualificação profissional para o desenvolvimento de fornecedores que poderão atuar em várias frentes de trabalho da Fundação Renova em toda a casa do Rio Doce. A assinatura do termo faz parte das iniciativas da Fundação para reparar os danos causados pelo desastre. E para realizar essas obras de reparo, a demanda pela mão de obra qualificada será grande na região. Profissionais de diferentes áreas serão contratados. E a Renova, juntamente com o sistema FINDES, pretende formar estes profissionais. A gente vai começar com alguns projetos muito concretos, por exemplo, na área de formação de mecânicos, eletricistas, profissionais na área da construção civil, profissionais voltados para a área de turismo, até como culinária, etc., com o foco na região de regência-povoação, aqui em Colatina e em Linhares, para justamente iniciar logo de cara o processo da qualificação profissional. Em seguida, a gente vai trabalhar um conjunto de atividades e programas mais estruturantes, de mais longo prazo, constituindo então um legado de transformação realmente do Rio Doce para um período mais longo. A assinatura do termo de cooperação entre Renova e FINDES aconteceu na manhã desta segunda-feira aqui em Colatina. Outra reunião igual a esta vai acontecer em Minas Gerais, onde será assinado o termo de cooperação com a Federação das Indústrias de lá. Para abranger toda a área afetada pelo desastre, a parceria também será feita com a FIENG, a Federação das Indústrias de Minas Gerais, local de rompimento da barragem. Para o presidente da FINDES, a parceria tem como objetivo importante a geração de empregos, desenvolvendo as vocações da nossa região. Este é um convênio que está sendo realizado entre a Federação das Indústrias do Estado de Espírito Santo, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais e a Fundação Renova. A ideia é criar situações para a gente formar e qualificar mão de obra em todas as regiões onde o Rio Doce, os municípios foram atingidos. Também nós vamos formar e qualificar fornecedores. A ideia é a gente voltar a gerar novos empregos nesta região, inclusive trabalhando sempre a vocação de cada município. Aqui no Estado de Espírito Santo, por exemplo, nós temos quatro municípios atingidos, Pacho Andu, Colatina, Marilândia e Linhares. Então, todos esses municípios, nós vamos trabalhar as vocações desses municípios, as vocações voltadas para a indústria e para o serviço. Ele explica que as unidades móveis do sistema FINDES levarão conhecimento e qualificação para a população de municípios em que a Federação não possui estrutura fixa. Nós vamos trabalhar por intermédio do SESI e do SENAI. Nós temos expertise para isso. O SENAI, ele não precisa ter comunidade fixa, como tem Colatina, como tem Linhares. Para nós é muito bom, porque nós já temos Linhares e temos Colatina. Nós temos estruturas móveis, que nós temos condições de nos deslocar em toda a região. Inclusive, nós podemos até trabalhar nos municípios próximos de Colatina, porque esse é um acordo feito aí também com a FIENG, com a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Nós temos municípios próximos aqui, Itueta, Resplendor, Nós temos a Imorés, que são municípios próximos aqui do Estado de Espírito Santo. Nós podemos, inclusive, estar atuando naquela região para tornar o trabalho mais eficiente entre as duas federações e a Fundação Renova. De acordo com o presidente da Fundação Renova, algumas contratações já foram realizadas. Ele garante que a qualificação de profissionais na região deve começar já neste segundo semestre. Nos próximos meses, a gente já definiu, hoje a gente já sai com o programa definido, três ou quatro projetos que já vão ser colocados em prática agora, já no próximo mês, e aí até o final do ano a gente vai para um projeto mais estruturante, maior. Lembrando que a Fundação Renova está à frente das ações de reparação dos danos relacionados ao rompimento da barragem de Fundão, que aconteceu em Mariana, lá no Estado de Minas Gerais, no ano de 2015, mais precisamente no mês de novembro. São essas as informações aqui do município de Colatina. Vamos agora, lá para o norte do Estado, para saber o que está acontecendo lá em São Mateus. Olá, amigos de casa. Boa noite a você do Link. Solidariedade em ação aqui no Espírito Santo. Os acontecimentos da última semana fizeram com que os capixabas lotassem os locais de doação de sangue. Em São Mateus, no norte do Espírito Santo, teve plantão no fim de semana para atendimento a grupos que fizeram agendamento. Eles lotaram o Hemocentro Mateense para o gesto de solidariedade. Como cidadão, é nosso dever poder ajudar sempre a quem precisa. Essa é uma campanha do Flamengo, dos embaixados e consulados do Flamengo, em que consiste em fazer a doação de sangue. O nome é Meu Sangue Rubro Negro. É um momento gratificante, apoiando todo mundo do grupo que esteve aqui. É um grupo solidariedário, que vem ajudando bastante gente, já avisando que o nosso grupo do Hemocentro Macário não está bom. Mas com essa doação agora, acho que vai ser um grande reforço para ajudar os familiares e até prestativo a quem está internado ali. A primeira vez que eu faço a doação é muito importante. Realmente, igual o pessoal fala, não dói nada, é uma atitude solidária que faz a diferença na vida de muitas pessoas. Em um dia comum, são atendidas cerca de 15 a 20 pessoas aqui em São Mateus. Só que no último sábado, antes das 8 da manhã, 80 senhas já haviam sido entregues. Isso é prova que o Capixaba é solidário. Os últimos acontecimentos da semana mobilizaram muitas pessoas e os mateenses e moradores das cidades vizinhas que apareceram em peso aqui no Hemocentro. Tantas pessoas que teve grupo que não conseguiu atendimento. A gente não conseguiu doar, mas ao mesmo tempo a gente está feliz, né? Por tanta gente vir aqui doar, disponibilizar o seu tempo para vir aqui fazer essa doação, que é muito importante para salvar vidas, né? Mas sem desânimo, outra data será marcada. Vamos marcar nova data porque as pessoas precisam, né? Então a gente precisa ajudar. Muitos doaram pela primeira vez e garantem que vão voltar. Vou pegar agora o informativo que as minhas vão me entregar aqui. Na próxima, com fé em Deus, eu estou colado de novo. Eu quero, vou continuar doando, prefiro continuar doando, né? E, ó, eu achei isso aí uma... Pra mim é uma emoção, porque nunca tinha feito. Então pela primeira vez é muito legal. Quem nunca doou, é bom doar, participa. No Brasil, menos de 2% da população doa sangue. Mas se depender desta turma, esse número vai mudar. A gente já vem fazendo esse trabalho junto ao Samafla, conscientizando as pessoas sempre com ações sociais. E essa campanha do sangue é muito importante, tendo em vista principalmente esses acidentes que tiveram recentemente no nosso estado, né? E pra poder ajudar essas pessoas que precisam. Não há dinheiro no mundo que pague a satisfação de reunir os amigos, salvar vidas e celebrar a vida. E você que está aí assistindo, venha também doar sangue, pra você sentir essa sensação e essa emoção de poder ajudar a salvar vidas. E pra quem vai doar, algumas dicas. Assim que o doador vem doar o sangue, a bolsa de sangue dele passa por um processo que a gente chama de fracionamento. O fracionamento vai dividir o sangue em três componentes. O concentrado de hemácias, o plasma e as plaquetas. Esses hemocomponentes são armazenados e, simultaneamente, os tubos de sangue de amostras desses doadores são enviados pra Vitória pra realizar uma série de testes sorológicos. Em torno de três a quatro dias a gente tem esses resultados e aí a gente libera essas bolsas de concentrado de hemácias, plasma e plaquetas que estavam armazenados e aguardando os resultados. E aí, então, o sangue, ele tá apto pra ser utilizado nos pacientes nos hospitais. Pois é, você viu aí na matéria, né? No último sábado, 80 pessoas atendidas. Ontem, segundo o Hemocentro de São Mateus, 60 senhas foram distribuídas. Os números de hoje ainda não foram divulgados. Falamos em solidariedade devido ao trânsito e vamos chamar atenção nesse período de chuva pra você que tá aí na estrada. Cuidado, redobre a atenção. E chuva é o assunto de agora aqui no link. As chuvas que caíram nos últimos dias em São Mateus do Norte do Espírito Santo já ultrapassaram o registro de todo o mês de junho do ano passado. Apesar da constatação parecer preocupante, o coordenador da Defesa Civil do município garante que a situação ainda é tranquila. Ficou confortável até então, entendeu? Porque o volume de chuva é caído até agora, não foi significativo, entendeu? E a gente tá até então não precisando se preocupar quanto é isso. A gente tem atendido algumas coisas na questão de vistorias, de coisa rotineira, entendeu? O que a gente sempre costuma fazer e sem maiores problemas. A gente tá percorrendo a cidade, inclusive junto com a fiscalização, com a viatura, tudo. A gente tá verificando essas situações. Segundo ele, se por um lado existem áreas de risco, no campo, produtores estão é comemorando. O produtor tá rindo à toa, né? Isso dali, essa chuva que vem caindo nos últimos dias, pra área agrícola, é excelente. Entendeu? Não precisa... É coisa melhor. A nossa equipe percorreu alguns locais na cidade e a impressão é de realmente tranquilidade. Mas não vale descuidar e toda atenção é válida. Essas pessoas que moram em área de risco, elas ficarem atentas a qualquer volume de chuva excessivo. Nesse caso, acionar a defesa civil, o bombeiro. Aqui no Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAE de São Mateus, a informação é de que, no ano passado todo, o registro foi de 747 milímetros de chuva. Enquanto no mês de junho, o registro foi de 25 milímetros. Neste mês de 2017, de domingo para segunda, foram registrados 28 milímetros. De ontem para hoje, 25. Mas e a salinização nas torneiras? Como é que fica? A salinidade da água do rio Cricaré, ela está, no momento, sob controle ainda. Segundo informações do SAE, ela está oscilante. Na maré alta, ela vem uma salinidade maior, mas depois, na vazante da maré, ela volta à normalidade e vem fazendo a mistura, né? E está conseguindo levar. Mas é aconselhável a não usar isso dali para beber, para cuidar e tudo, entendeu? Mais para higienização, limpeza, essas coisas assim. E a gente também está com os caminhões-pipas na rua para atendimento, nesse sentido, para água potável. Em 48 horas, o dobro de chuva que caiu em todo o mês 6 do ano passado. E com isso, olha a situação que a gente vê aqui em São Mateus. Essas são imagens do balneário de Guriri, ruas completamente tomadas pela água da chuva. Mas, o que a gente conseguiu ver também é que a água ainda não infiltrou no solo. A gente consegue ver aí barrancos secos e secos e secos, né? Um abraço, pessoal. Voltamos à vitória. O Link Espírito Santo desta terça-feira fica por aqui. Você acompanha agora o Hora News. Ótima noite para você. Record News. Informação para você crescer. Legenda Adriana Zanotto